Olha, essa história que nós iremos mostrar agora é muito complicada, viu? As pessoas que estão envolvidas nela podem sim serem acusadas formalmente em uma delegacia. E quem está sendo vítima de toda essa situação é a Ana aqui que está ao meu lado, ela que é taxista e que teve que se ausentar por problemas de saúde. Aí ela contratou um diarista e foi exatamente aí que começou os seus problemas. Mas vou conversar com ela que ela vai nos explicar melhor como foi que aconteceu toda essa situação. Ana, explica para a gente, né? Quem foi essa pessoa que você contratou para ser diarista? A primeira vez eu contratei o Zé, um rapaz conhecido como Zé, um rapaz de confiança que eu conheço há muito tempo. Aí o Zé achou outro carro com a diária melhor do que a minha e passou para esse outro carro e trouxe esse cara para me apresentar. Em janeiro ele começou a rodar no meu carro, me pagando 100 reais de diária. Os dois domingos era dele, eu só ficava com dois. E quando foi na terça-feira, na última terça-feira ele chegou na minha casa, me pagou a diária e disse Ana, eu estou fretado para um velório no Recife, só chego amanhã à noite. Certo. E é mil reais a viagem, eu não vou perder. Certo. Então amanhã à noite quando eu chegar eu venho na sua casa pagar a diária. Ok. Saiu na terça-feira, deu quarta-feira à noite, ele não chegou. Mas eu não me preocupei porque eu confiava nele, entendeu? Quando foi na quinta eu comecei a ligar para o celular dele, começou a dar desligado, chamei pelo WhatsApp desligado. Ele não deu notícia. Quando foi na sexta de manhã, eu fui ali na casa de uma namorada dele, aqui na Forene. Quando eu cheguei lá, o que ela me dizia, eu disse, cadê o Cícero e o meu carro? Aí ela disse, Ana, você não sabe não. Eu disse o quê? Ele foi para São Luís de Maranhão trabalhar. Ela já contou outra história. Ela já me contou outra história e daí ela caiu em desespero, começou a chorar. Aí foi quando eu descobri, um amigo quando começou a ver as mensagens, ligou para mim. Sônia, você não vendeu esse carro? Aí eu disse, não, meu filho, nunca vendi o meu carro, não. Após o cara disse que comprou, disse, é onde esse cara mora. Aí começaram a procurar. Ele, quando viu as mensagens no WhatsApp, que todo mundo estava procurando esse carro e que se achasse, ia levar ele preso. Ele abandonou o meu carro, na Ponta Verde. Aí meus amigos foram lá, tiraram foto, dizendo, seu carro está aqui na Ija Vasconcelos. Aí um amigo foi me buscar no Farol, que eu estava lá. Me levou para lá e eu olhei o carro todinho, não tinha documento, não tinha chave, não tinha nada. Aí quando eu consegui o número desse rapaz, ele disse que não, esse carro é meu, que eu comprei. Eu disse, não, você não comprou a mim? O carro é meu já há quatro anos e a praça é minha e o carro você não comprou a mim. Me deu o documento e a chave do meu carro, ele disse, de jeito nenhum. Você está aqui com vários documentos que comprovam que você realmente adquiriu, não só o carro, o táxi, mas também a praça. Você pagou na época quanto? Eu paguei na época 65 mil pela praça, com carro e tudo, e assumi mais 22 prestações de 640 reais. Ela faz um apelo para que ele pense melhor no que ele fez e que ele devolva os pertences aqui para a Ana. Não, 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 não.